Eu já estou aqui com o doutor Euclides Jotikowski, mas antes de começar a conversar com ele, eu quero falar com a Vlada Desantes, que tem os destaques do Direto da Redação. Boa tarde, Vlada. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, doutor Euclides. Ótima sexta-feira a todos que acompanham a Ação Imediata. Hoje, no Direto da Redação, vamos mostrar que 407 mil reais em recursos originários do Imposto de Renda foram repassados a 10 entidades assistenciais de Rio Claro. Nossa equipe de reportagem conversou com representantes dessas instituições que falaram da importância e também como irão utilizar essa verba em prol de crianças, adolescentes e adultos. Vamos trazer também todas as informações sobre a campanha de alimentos que acontece amanhã aqui em Rio Claro. A participação e a doação da população é muito importante para garantir o sustento de muitas famílias. No esporte, tudo sobre a grande final. Santos ou Ituano? Quem leva o título de grande campeão do Paulistão 2014? Os preparativos para esse jogaço vocês conferem logo após o Ação Imediata. Eu volto com você aí no estúdio. Ótima tarde para você, Janaína. Bom trabalho. Obrigada, Vlada. Bom trabalho para você também. Uma ótima tarde. Agora sim, doutora, vamos começar a conversar. E antes, aqui no início do programa, eu fiz uma pergunta para o telespectador a respeito dos radares na cidade. Porque a vereadora Raquel Picelli, ela pediu anulação das multas que foram já emitidas aí após a implantação dos radares em Rio Claro, que até então são 4 mil multas. Então, ela está pedindo essa anulação e também pedindo para que as pessoas sejam mais informadas antes de iniciar essa aplicação de multas. Eu gostaria de se perguntar para o senhor, em relação a multas, os motoristas, caso não concordem, que levou aquela multa, que procedimento que dá para fazer? É possível tirar essa multa? Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Janaína. Essas multas, Janaína, todas as multas de trânsito, tem que existir sinalização de trânsito e que há semáforos, que há controles de velocidade, semáforos, radares, móveis ou fixos. Tem que haver uma comunicação antes, tem que haver uma placa de sinalização informando que naquela área tem um radar e a velocidade máxima permitida. No caso do Rio Claro, em que houve instalação de diversos radares, nem todos os radares têm aviso antecipando que há radar naquela região. E também, quando há esse tipo de instalação de radar, a população tem que ser informada. Então, a vereadora tem um fundamento jurídico interessante para que as multas que foram aplicadas até agora sejam canceladas e que a população seja mais esclarecida para, então, entrar em vigor as penalidades. As multas, elas têm natureza pedagógica, didática, para que não ocorra infração de trânsito. Ela não tem fins arrecadatórios. Então, para a prefeitura ou para o órgão que vai arrecadar isso, não vai haver prejuízo nenhum de ser anuladas essas multas. Agora, as multas comum, quando você é autuada, você recebe a intimação da multa, aí você tem um prazo para você fazer a defesa prévia e se a casa de defesa prévia não for acolhida, você tem um recurso administrativo ainda. É, eu já soube de casos aí em que a pessoa não estava em determinado lugar, em determinada cidade e acabou levando multa. Nesse caso, ela deve recorrer como? Então, ela faz primeiro a defesa prévia. Mas onde ela deve ir? Ela, no próprio formulário da multa, está lá os locais que tem que ser entregue a defesa prévia. Se for no município, é no município. Se for órgão do Estado, no DR, o próprio autodifração, a intimação da multa, vai estabelecer onde que deve ser entregue. Nessa defesa prévia, se ela não estiver naquele local, orienta-se que ela junta um comprovante de onde ela estava. Nós temos casos que o veículo estava em conceito, numa oficina mecânica, naquele momento. Então, como é que ela pode ter sido autuada? Então, juntar uma nota fiscal da oficina, uma ordem de serviço da oficina, provando que naquele momento, naquele dia, não estava ali. É sempre bom, então, ficar atento. Receber a multa antes de pagar, dá uma analisada. Verifica. A questão não é só financeira, é a questão da pontuação, que vai para o pontuário da CNH, do motorista, do condutor. E se, caso, chegar ao limite de 20 pontos, ele suspende a habilitação dele. Olha, a Luzia Estoco, do Alan Gray, ela diz o seguinte, que o radar é um mal necessário, mas a velocidade é uma vergonha. Tem muita gente reclamando do limite de velocidade. Não estão, assim, satisfeitos em determinadas vias onde os radares foram colocados, que o limite de velocidade é muito baixo. Olha, tem aqui a Glória, também, do Parque das Indústrias. Ela diz que é contra as multas, os radares e os radares também. É o que ela diz. E a Irma Rodrigues, mãe preta, é a favor de retirar os radares móveis e é contra as multas. Bom, a gente tem que ver, também, que muitas pessoas não respeitam, mesmo, a sinalização, a questão de segurança. Então, na verdade, a gente tem que ver como uma conscientização do próprio motorista. Sim. As placas de trânsito, elas já não sinalizam qual é a velocidade máxima permitida. Mas, infelizmente, os motoristas, na grande maioria, não respeitam essas placas, não respeitam essa velocidade. Então, o radar, ele é um reforço para que a fiscalização, efetivamente, obriga o motorista, o condutor, a respeitar a velocidade máxima. Se nós não tivéssemos o radar, não haveria mecanismo de fiscalização, a não ser que nós tivéssemos lá um agente da polícia, um agente de fiscalização. Como nós não temos, o radar vai substituí-lo. Mas, esse radar, ele tem essa intenção de aplicar uma questão pedagógica, uma questão de evitar e dizer para o condutor, olha, estamos aí atentos, tem uma câmera que vai monitorar isso, e se você ultrapassar a velocidade, você vai ser autuado. Eu acho que é uma forma interessante. Agora, com relação à velocidade, é o poder discricionário das autoridades públicas em função da engenharia de tráfego. Se foi fixado determinada velocidade máxima, é em função de um planejamento que deve ter sido feito, e a autoridade pública, ela tem o poder discricionário de indicar qual que é a velocidade melhor para aquele trecho. É, na verdade, a gente não quer que seja uma fábrica de multas, né, como todos, às vezes, têm dúvidas. Ah, vai colocar radar, é uma fábrica de multas. A gente não quer que seja dessa forma, a gente quer que a população se conscientize mesmo do motorista, né, que está no trânsito, tem que estar consciente, né. Mas agora eu quero mudar de assunto, eu quero fazer a pergunta aqui da Catarina, do Jardim Brasília. Ela comprou um celular em seis vezes, já pagou quatro parcelas, o celular começou a dar problema após um mês de uso. Já arrumou duas vezes, várias vezes, ou melhor. Ela tem garantia de um ano e a assistência ainda quer cobrar 530 reais para consertar, sendo que está na garantia. O que fazer? Se ela tem a garantia de um ano, os bens duráveis e o qual do celular, a garantia, geralmente, é de 90 dias. Se ela tem uma garantia de um ano, se ela tem essa comprovação, esse documento dessa garantia do fabricante de um ano, então ela tem direito a que o aparelho seja consertado sem custo para ela. A não ser que houve mau uso do equipamento, uma queda, alguma coisa acidental, que aí não cobre a assistência técnica, a garantia não cubra. Mas fora isso, se ela tem o comprovante que a garantia é de um ano, Janaína, ela tem o direito de ver o equipamento dela revisado, arrumado, sem custo nenhum. Já está aí na hora de ter um novo. É, precisa verificar, então, se ela tem esse comprovante da garantia de um ano. Tá certo. A pergunta chegou agora do Valdemar do Santana, que também está parabenizando o programa. Muito obrigada, Valdemar. Um abraço para você aqui nosso, de toda a equipe do Ação Imediata. Ele quer saber o seguinte, se tem uma lei em que a Electro possa tirar o poste perto da sua casa, cobrar por isso. Ele quer saber como que funciona esse sistema. Daria para dar essa resposta agora. O poste, né, o poste, ele é um bem pertencente à companhia, né, a concessionária dele de energia elétrica. Então, a localização do poste tem uma legislação e um disciplinamento municipal em locais que deve ser colocado ou não. Agora, o custo de remoção ou de mudança de local é um custo que tem que ser arcado pela concessionária. A concessionária vai cobrar das pessoas quando há um acidente, né, e a pessoa acaba quebrando o poste, alguma coisa assim. Fora isso, eu desconheço da companhia cobrar o usuário, né, da rua, porque vai mudar o poste. A não ser que seja um poste aí dele, particular. E ela tem autorização de fazer a retirada desse poste, porque de repente não está tão adequado ali, o local não está muito adequado, ou está com algum problema, ela pode fazer isso. Sim, ela pode. Agora, tem um disciplinamento municipal que em determinados locais não pode ser colocado, né. Então, se a concessionária está respeitando isso, ela pode mudar por questões técnicas, né. Com certeza ela está fazendo em função de questões técnicas. Olha, a pergunta da Maria Tereza do Jardim Conduta, ela trocou um sítio por uma casa e terreno, mas a casa está trincada por fora e por dentro. É possível renegociar? O dono tem que pagar o conserto, o antigo dono? Precisa verificar, Janaina, como que está no contrato, né. Se era um tipo de dano que já existia, já era pré-existente a celebração, entende-se que quando ela adquiriu o bem, ela verificou as condições que estavam. Agora, se isso ocorreu depois da operação da transação, então, ela teria aí como cobrar ou tentar fazer um, reequilibrar esse contrato. O importante, quando nós compramos imóveis, principalmente imóveis, né, imóveis no geral, né, imóveis construídos, fazer uma vistoria, ter um laudo de vistoria, né, para verificar a real situação do imóvel, para que não aconteça esses imprevistos. Se é trinca, eu acho que era uma situação que já vinha, a não ser que essa trinca apareceu depois. Se apareceu depois, não no ato da negociação, eu acho que vale a pena conversar com esse proprietário e caso não cheja um acordo, ele promover aí uma ação judicial para ser ressarcido, para reequilibrar o valor da venda. Ok, doutor. Eu quero agradecer a sua participação nessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana para o senhor. Para todos nós. Boa tarde a todos aí. Olha, e você continue na programação da TV Claré com o Direto da Redação, que vem aí com o Vlada de Santos e mais notícias. O Ação Imediata volta na segunda-feira. Eu espero você. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana. E aí